Olá, boa noite. Estamos no ar com o Brasil em Pauta. O BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, tem um papel estratégico no país. Isso porque tem atuação em todos os segmentos da economia brasileira e participa do processo de modelagem das concessões funcionando como interlocutor do Estado com o setor privado. E agora também está colocando em prática iniciativas na área ambiental. E quem está conosco no Brasil em Pauta para falar sobre todo este trabalho é o presidente do BNDES, Gustavo Montesano. Boa noite, presidente. Muito obrigado pela presença aqui no Brasil em Pauta. Boa noite, Paulo. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com você. Espero que temos um debate proveitoso para quem nos assiste. Com certeza. Presidente, o senhor esteve agora com a delegação brasileira na COP26 em Glasgow, na Escócia, nesse mês de novembro. E lá o senhor desenvolveu uma série de atividades e eu vi que uma das falas que o senhor concedeu durante a Conferência das Nações Unidas sobre mudanças climáticas diz respeito à economia verde. E o senhor falou mais ou menos uma coisa como que a economia verde é uma coisa inevitável no mundo. Ou seja, as empresas, elas tendem cada vez mais associar a busca do lucro, que é um princípio do capitalismo, com o desenvolvimento sustentável, a preservação ambiental. Essa realidade existe no Brasil também? E qual que é o papel de um banco de desenvolvimento para fomentar isso num país como o Brasil? Essa realidade, ela com certeza existe no Brasil, Paulo. E ela não só existe, mas tenho segurança que a gente é exemplo a nível global de como fazer essa conciliação da sustentabilidade ambiental com o lucro financeiro. E a boa notícia é que não há qualquer dicotomia, qualquer contradição nisso. Muito pelo contrário. No mundo presente e cada vez mais no mundo futuro se tornará mais forte, a resiliência ambiental, a sustentabilidade ambiental para as empresas vai gerar mais lucro financeiro. E isso é uma enorme oportunidade para o nosso país, que tem uma base de matriz energética das mais limpas, se não a mais limpa do mundo, e tem maior ativo florestal, das maiores florestas do planeta Terra. Então, essa agenda climática que a Conferência da Escócia pelo Clima agora marcou mais um passo importante nessa agenda, essa agenda chegou para ficar e é uma baita oportunidade de negócios para o Brasil. E aí, sobre a segunda parte da sua pergunta, da função de um banco como o BNDES, é justamente caminhar com o Brasil na vanguarda do que a gente chama de tecnologia da economia verde. Isso é algo muito novo, não só para nós brasileiros, mas para o mundo inteiro. Realmente está sendo criado uma nova indústria econômica. E para a gente, a gente tem que inovar, tem que fazer produtos que viabilizem essa nova agenda de empregos verdes, de empresas verdes e de negociação de ativos verdes. A gente consegue muito bem negociar a ação, negociar títulos de dívida, negociar conta corrente e a gente vai negociar e produzir também ativo ambiental. Então, o banco vai criar produtos, desenvolver tecnologias que juntem a floresta com o mercado financeiro e, naturalmente, investir capital, investir recursos para que os empreendedores possam poder fazer essa nova indústria crescer substancialmente no Brasil. Antes da gente falar dessas iniciativas do BNDES nesse sentido, para o telespectador que está nos ouvindo, o que seria a economia verde? Eu vou te dar alguns exemplos. Um exemplo que a gente tem na cidade. Reciclagem de lixo. Um dos maiores problemas ambientais que a gente tem na zona urbana do Brasil, em países emergentes e mundo afora, é a questão do tratamento de resíduos sólidos. Então, tudo o que se chama de economia circular, em que você tira o detrito do despejo não adequado, você recicla ele, gera um novo emprego e gera um produto mais barato para quem compra na ponta, mantendo o ambiente puro, reduzindo a instalação hospitalar, melhorando a questão social. Quando você vai para a floresta, você pode fazer exploração da emissão de crédito de carbonos daquelas florestas. A gente tem, por exemplo, no BNDES hoje, uma agenda de concessão de parques florestais. O que é isso? Você vai no parque, faz uma visitação, pode construir um restaurante, um hotel, uma pousada, um entretenimento. Explorar o serviço do parque. Explorar o serviço. E só nessa agenda, Paulo, a gente estima que em 10 anos, a gente pode gerar um milhão de empregos. E são um milhão de empregos fora dos centros urbanos, em comércio e serviço com preservação ambiental. Então, são pequenos exemplos de uma indústria enorme que está se abrindo agora. O Brasil tem um mercado de carbono e o BNDES quer incentivar esse mercado de carbono, dar resiliência a esse mercado de carbono. Já para o ano que vem, vai ter alguma iniciativa nesse sentido, presidente? A gente está desenvolvendo no Brasil o mercado de carbono. Ele está em passos iniciais no Brasil e no mundo. Então, a gente está caminhando junto com o resto do mundo. O nosso objetivo é que já no ano que vem, a gente faça leilões de compra de carbono. Como é que funcionaria isso? O banco vai ao mercado, faz uma chamada pública e pede para que os vendedores de carbono, seja de carbono agropecuário, carbono florestal, carbono de redução de emissões industriais, eles possam vender esse carbono para o BNDES e receber recurso financeiro para investir nos seus projetos. E, portanto, o banco vai lá e revende esses créditos de carbono para quem são aqueles mais poluidores das indústrias. Então, esse é um mercado que a gente vai começar a atuar de forma mais efetiva no aspecto financeiro a partir do ano que vem. E, repetindo, é uma tendência global, não só de Brasil. O mundo inteiro está se posicionando para isso. No caso, a gente pode, enquanto o Brasil, vender crédito de carbono para outros países? A gente vai poder. E o grande sucesso que foi obtido na Conferência do Clima na Escócia foi justamente o acordo diplomático, o acordo global, que é a linha de base, que é o parâmetro zero para que os países possam construir esse mercado. Então, o que aconteceu na Escócia ali há duas semanas atrás foi um momento histórico na agenda do clima nacional. E parabenizo aqui os nossos Ministérios das Relações Exteriores e Ministério do Meio Ambiente que representaram muito bem o Brasil naquele evento e conseguiram colocar de pé esse acordo que vai propiciar a formação do mercado global de carbono. Agora, cabe a nós, bancos, empresas, agentes operadores do carbono, criar a estrutura, criar as normatizações, criar os padrões desse mercado, assim como existe o mercado da soja, existe o mercado de dólar, existe o mercado de ações. Agora, o mundo vai criar essa normatização para o mercado de carbono. e negociar entre países, como se faz com várias outras commodities. E algumas iniciativas também foram apresentadas pelo BNDES, lá na COP26, nessa questão climática, e uma delas é o Floresta Viva, que é um projeto do BNDES em parceria com empresas privadas no país. Fala um pouquinho para a gente como é que funciona o Floresta Viva, qual que é a ideia, presidente? Primeiro, Paulo, eu queria dizer que para mim foi um grande orgulho fazer parte da missão brasileira que representou o Brasil, o país, naquele evento. Nós, como Brasil, como país, fizemos muito bem feito. A gente se apresentou muito bem e foi uma virada na agenda de clima global e um novo posicionamento do Brasil nessa agenda do meio ambiente. E para fazer o nosso papel, o papel do BNDES, a gente é um operador financeiro. Então, a gente não foi lá para negociar acordos geopolíticos, nem foi lá para discutir a ciência do meio ambiente e o acesso do clima. A gente foi para mostrar produto financeiro que viabilize essa agenda. E o exemplo do Floresta Viva é um belo exemplo dessa nova economia verde. A gente vai mobilizar 500 milhões de reais. Para cada um real do BNDES, a empresa coloca mais um real. Então, 250 do banco, 250 de empresas terceiras. No período de sete anos? A gente fala um período de sete anos porque é o tempo que se estima para você fazer o reflorestamento. Esses 500 milhões de reais serão usados para fazer reflorestamento de áreas degradadas e restauração de bacias hidrográficas. Então, gera mais água no Brasil. E ele começa como uma doação, que o BNDES e as empresas estão doando dinheiro a princípio, porém, todo o crédito de carbono gerado nessa atividade, ele vai ser mapeado, quantificado e ele vai ser negociado. Então, tudo dando certo, isso é um investimento. Começa como uma doação, mas vira um investimento. E a gente conseguiu mobilizar oito empresas já no começo da parceria. Estamos buscando mais novas empresas para poder entrar junto com o BNDES nessa agenda. E a ideia, Paulo, é que isso seja como um piloto. É uma operação que começa com 500 milhões de reais, pode chegar a um bilhão e a gente vai criar a normatização e o padrão de que várias empresas de diferentes setores no Brasil, setor de petróleo, setor de varejo, setor agropecuário, setor de energia, geração de energia, todos juntos, estudando e acordando a melhor forma de fazer a negociação e a produção desse ativo florestal. Então, só nesse primeiro exemplo, uma primeira passada, foram 500 milhões de reais e pode chegar a um bilhão. Então, olha o tamanho desse setor que a gente está abrindo no Brasil e no mundo. E a primeira chamada de projetos ocorre no ano que vem? A gente vai estar escolhendo o gestor esse ano. Então, o mais importante, nesse momento, é a gente escolher o gestor, ter um gestor que seja capacitado para fazer essa operação e algo meio híbrido entre uma empresa financeira, um banco, um operador do agronegócio, da agropecuária, que saiba fazer o tratamento da negociação do ativo e também da restauração florestal em si. A gente vai escolher o gestor esse ano e ano que vem começa a fazer as efetivas alocações na última milha, plantar lá as arvorezinhas, recuperar as bacias. Em geral, isso aí dura de 5 a 7 anos, então é uma estimativa que a gente passa. Mas é só o início, isso aqui é só um piloto para a gente começar o jogo. E cada projeto pode receber até 5 milhões de reais? Cada projeto, ele vai receber pelo menos 5 milhões de reais. Pelo menos 5 milhões de reais. A partir de 5? A partir de 5. Porque tem áreas que são áreas muito grandes, áreas degradadas. Então, é a partir de 5 milhões, porque senão a dificuldade operacional de você alocar, ela é muito grande. Agora, a economia verde, como o senhor falou e a gente está discutindo aqui, é um desenvolvimento que está ocorrendo no Brasil e no mundo e vai exigir muita inovação e pesquisa para cada vez mais de lanchar. Nesse sentido, o BNDES e a Embrapi, que é uma organização social vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, também lançou uma parceria e um projeto lá na COP26, em Glasgow, na Escócia. Ou seja, a economia verde está totalmente ligada à inovação e ao desenvolvimento tecnológico. Isso. Além dos 500 milhões de reais do Floresta Viva, a gente anunciou mais 500 milhões de reais para a pesquisa e inovação em parceria com a Embrapi. A Embrapi é uma grande parceira do BNDES, focada na estruturação de inovação, P&D, pesquisa e desenvolvimento, lá na ponta mesmo. Ela opera num modelo parecido com o israelense e está indo muito bem aqui no Brasil. Então, desses 500 milhões de reais, o BNDES vai botar 170 e vai arrumar mais 340 com empresas que vão investir no seu próprio negócio e academias que vão financiar o custo operacional desse investimento em biotecnologia, engenharia florestal, sistema de monitoramento, desenvolvimento de fármacos florestais. Tudo que for possível você extrair dessa economia verde, precisa de pesquisa e 500 milhões de reais vai dar uma bela ajuda para tirar esse foguete aqui do chão no Brasil. E essa interlocução que o senhor teve lá na COP26 com outros bancos de desenvolvimento, economistas, investidores, eles veem no Brasil um local onde a economia verde vai se desenvolver no século XXI e podem aportar seus recursos? Com certeza, e o Brasil tem uma grande vantagem competitiva nisso. A gente tem a matriz, se não a mais limpa, uma das mais limpas do mundo. Energia hidrelétrica, energia solar, energia eólica de vento, isso é uma grande vantagem competitiva. A gente só usa 7%, 8% do nosso território para a agricultura. A gente tem o maior maciço florestal do planeta. Então, quando você vê essa soma de atributos do Brasil, que já se reflete muito claramente na exportação agropecuária, quando a gente fala da economia verde, energia limpa, economia de carbono, economia florestal, a gente tem todas as ferramentas e atributos para ser um líder global também nessa agenda. Então, é quase que obrigatório estar próximo do Brasil. É muito importante para qualquer país geopolíticamente estar próximo do Brasil, especialmente aqueles que não têm tantos ativos florestais ou tantos ativos ambientais. Presidente, vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta para desenvolver um pouco mais também as outras funções do BNDES na economia brasileira. Vamos para um rápido intervalo. Obrigado. Daqui a pouco voltamos aqui no Brasil em Pauta com o presidente do BNDES, Gustavo Montesano. Não saia daí. De volta com o Brasil em Pauta, o entrevistado é o presidente do BNDES, Gustavo Montesano. Presidente do primeiro bloco, falamos muito da economia verde, que já é uma realidade no Brasil, precisa sim ganhar escala, e o trabalho do governo federal é muito nesse sentido, também da iniciativa privada, claro. Agora, eu queria conversar com o senhor sobre as outras ações do BNDES. Ele teve um papel importante no novo marco do saneamento básico no país, que também tem a ver com sustentabilidade. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente sobre esse trabalho do BNDES. Esse trabalho talvez seja, Paulo, o trabalho mais importante desta gestão do BNDES, em termos de legado. Eu estou convencido que daqui a 10 anos, quando a gente olhar para essa agenda do marco legal do saneamento, e suas derivadas, a gente está vivendo agora talvez um dos maiores projetos, não o maior projeto de redução de desigualdade social da nossa história. A ausência, a falta de água tratada, de esgoto em casa, é uma grande barreira para o desenvolvimento social, para a educação, para o desenvolvimento regional. E a gente está atacando de frente isso agora. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente consegue resolver esse problema? Primeiro, uma boa regulação, um marco legal, uma lei, que colocou uma base segura para os investidores, e agora projetos. E o banco prepara a modelagem desses projetos. E é igual você fazer uma obra na sua casa, no seu bairro. Tem que planejar, tem que projetar, tem que fazer orçamento, tem que cotar com um monte de construtor. E quando você faz isso bem feito, o resultado é que a gente está vendo no Rio de Janeiro, em Alagoas, no Amapá. Então, tivemos operações já em quase todas as regiões do Brasil, e todas muito bem-sucedidas. A gente já impactou, só nos projetos do banco, 20 milhões de pessoas. É 10% da nossa população. E a boa notícia é que isso chegou para ficar. Então, temos a agenda de novos leilões em Alagoas, novos leilões em Rio de Janeiro, vamos ter a Paraíba, vamos ter Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Então, uma agenda que está se espalhando pelo Brasil afora. E a gente vê a vontade política disso acontecer. Hoje, qualquer governador, qualquer prefeito, que se consorciar e aceitar o desafio de fazer a modelagem, a chance dela ser bem-sucedida e se transformar em investimento na ponta é muito alta. Então, a agenda está de vento em poupa. Agora, essa modelagem de concessões, o BNDES faz também em outros setores e tem um quadro técnico, uma expertise muito grande nesse sentido. Quer dizer, o BNDES também faz essa modelagem para outras concessões e funciona um pouco como interlocutor do Estado brasileiro com a iniciativa privada, não é isso, presidente? Perfeito. Hoje, o grande gargalo para a infraestrutura brasileira não são recursos. Então, você tem recurso disponível no mundo, você tem oportunidade de investimento no Brasil e falta um bom projeto. Então, se você for ver, não só o que o BNDES fez, mas o que o governo fez nos quase três anos, a gente está falando de 600 bilhões de reais ou mais em investimentos contratados em infraestrutura. Mais de 120 leilões. Então, isso requer articulação com os investidores, requer uma análise detalhada setorial, uma análise ambiental, um bom contrato de concessão. Leva tempo, custa recurso financeiro, custa dinheiro, mas o retorno desse investimento é muito alto. E essa é uma mudança cultural no Brasil. O Brasil, historicamente, tinha uma cultura, a gente brinca de fazer projeto na prancheta. Ele vai começar a fazer obra na prancheta. E o retorno desse investimento é muito baixo. E muitas vezes, infelizmente, a obra para no meio, por falta de projeto. Então, esses projetos bem estruturados, e o banco está mergulhado nisso, eles levam a um sucesso no leilão. E repito, todos os projetos que foram leiloados nesses três anos foram bem-sucedidos. Agora, o senhor tem, claro, pelo cargo que o senhor ocupa, presidente do BNDES, uma inserção internacional. O senhor também já teve uma experiência na inserção privada, fora do país. Essa interlocução que o senhor tem com investidores externos traz para o Brasil essa confiança de investimentos no setor de infraestrutura aqui no Brasil? A gente cumpre esses requisitos? Ou seja, estabilidade macroeconômica, perspectiva de recuperação da economia, cumprimento de contratos, tudo isso está na mente dos investidores externos? Com certeza, e os números estão aí para falar. Foram 120 bilhões de dólares arrecadados nesses projetos, nos quase três anos, e nenhum leilão vazio. Muito pelo contrário. Grande maioria dos leilões, muito demandados. E como é que a gente fez isso? Segurança jurídica, que você falou, estabilidade fiscal, um governo que controla os seus gastos, portanto, a taxa de juros, ela é controlada, e uma boa agenda, uma boa fábrica de projetos para disponibilizar esses ativos a mercados. E para isso, Paulo, para isso, a comunicação é fundamental. O Brasil tem que ser um país aberto, tem que ser um país que escuta os investidores, escuta os parceiros. E a gente aprende muito com isso. Cada vez que a gente interage com o país... A própria modelagem das concessões está evoluindo cada vez mais. Com certeza, drasticamente. Com essa interlocução. E aí você pega algo que foi feito de bom no Japão, no México, na África do Sul, e você traz para o Brasil, e o Brasil melhora. Então, essa abertura econômica, além do recurso que traz para o Brasil e gera mais emprego, ele traz inovação, ele traz ideias para a nossa sociedade. E a gente tem que ser humilde. A gente é bom em muita coisa e pode aprender com nossos vizinhos e parceiros em muitas outras coisas. Então, um país humilde, aberto para o mundo, que respeita contrato e que aprende com os parceiros, tem tudo para dar certo. Agora, a gente falou na abertura do programa aqui que o BNDES, ele está presente em toda a economia brasileira, em todos os segmentos da economia brasileira. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho disso. Como que o BNDES apoia a grande indústria, apoia as micro e pequenas empresas, que a gente sabe que gera muito emprego e riqueza no país. Como é que é esse trabalho do BNDES? O BNDES apoia tanto a grande empresa e hoje nossos principais produtos para a grande empresa são financiamento direto. Então, o banco empresta e deposita recursos na conta da empresa, seja para fazer um investimento, uma estrada, uma fábrica, quanto para fazer um investimento social e ambiental, algum apoio de educação, alguma ação social, alguma restauração ambiental. E apoia essas empresas na exportação também. E o BNDES também apoia micro, pequeno e médio empresa. E mais do que isso, o banco nunca apoiou na sua história tanto micro, pequeno e médio empresário como está fazendo ao longo dessa gestão. E a gente faz isso de forma indireta. O BNDES não tem agência bancária. Os micro empresários, que eu falo que são os heróis nacionais, eles não vão achar o BNDES numa agência. O BNDES opera com parceiros. E isso torna o banco único. O BNDES é o único banco no Brasil que não está preocupado com quem está emprestando dinheiro para o nosso herói nacional. Ele quer que o herói nacional tenha mais recursos, tenha mais crédito. E ele trabalha com os parceiros financeiros para baratear o custo, aumentar o prazo, dar mais ferramenta, sendo alguém que está neutro, querendo apoiar os clientes de forma indireta. Então, muita gente pergunta, cadê a agência do BNDES, onde eu vou? Não tem. Mas tenha certeza que a gente trabalha dia e noite pensando nos nossos empresários. Agora, nessa gestão do senhor, a frente do BNDES, o senhor enfrentou um grande desafio, como o mundo enfrentou, o Brasil enfrentou, o governo brasileiro enfrentou, que foi a Covid-19. E o BNDES tomou uma série de iniciativas estratégicas fundamentais para justamente dar apoio à grande indústria, micro e pequenos empresários no país para não fechar e não paralisar a economia. Queria que o senhor trouxesse um pouquinho essa experiência aqui para a gente no programa também. Essa foi uma experiência que eu, pessoalmente, como executivo, o Banco e o Brasil viveu, mas é orgulho falar que nós, como sociedade, não só o governo, mas a sociedade privada, fomos exemplo a nível global de como apoiar a economia durante a pandemia. E o papel do financiamento foi fundamental. Eu vou te dar um pequeno dado, Paulo. Se você olha o estoque de micro, pequena e média empresa de crédito em fevereiro de 2020, era da ordem de 540 bilhões de reais. Hoje, esse número é mais de 800 bilhões de reais. Então, a gente teve uma expansão... 10% do PIB. 10% do PIB. Então, assim, a gente teve uma expansão de crédito em pouco mais de 18 meses de mais de 50%. É muita coisa durante uma pandemia. E o que foi capaz de fazer isso? Primeiro, a visão do ministro Paulo Guedes, que colocou o banco focado no micro, pequeno e médio. Montesano, foca no micro, pequeno e médio. Grande empresa, só em casos especiais, deixe o mercado privado resolver a grande empresa. E a grande empresa se resolveu no mercado privado. E vamos focar na micro, pequeno e média empresa. E o resultado disso foi essa expansão de crédito. O governo federal colocou dinheiro no FGIPAC, colocou dinheiro no PRONAMP, os bancos públicos operaram, e o sistema privado financeiro também fez a sua parte. Então, se você pega o ano de 2020, que foi um ano de crise, foi o ano na história que o banco mais atingiu o micro, pequeno e médio empresário, de longe. Então, é um momento desafiador, mas que gera oportunidade. Graças a Deus, está se encerrando. E o resultado que tivemos nesse ano com essa previsão de crescimento de 5% da economia brasileira também, né, presidente? O resultado daí. Novamente, é um exemplo a nível global, que vários bancos de desenvolvimento chegam para mim e perguntam, como é que vocês fizeram isso? Trabalho, patriotismo e comprometimento, senso de urgência, que foi difícil, está sendo, mas na parte econômica, a gente é um exemplo a nível global. Agora, em 2022, no ano que vem, BNDES completa 70 anos, ele foi criado em 1952. Obviamente que em 70 anos houve muitas evoluções na história do banco, né? Quais são as metas para o ano que vem, presidente? A meta é que a gente, ao longo do ano que vem, deixa o BNDES preparado para mais 70 anos. E uma coisa eu posso garantir, Paulo, e quem está nos assistindo, o BNDES nunca teve tão jovem, nunca teve tão moderno. O banco, ele está pronto para essa nova economia, a economia do propósito, a economia que foca no social, foca no ambiental. E quando eu viajo para a Escócia, viajo para Emirados Árabes, Arábia Saudita, viajo para Nova Iorque, eu vejo como ter um banco de desenvolvimento, como o BNDES, com 70 anos de atuação, muitos aprendizados ao longo dessa história, e ter ele reposicionado para essa economia inovadora, ágil, acelerada e focado na última milha, é tão importante para o nosso país. A crise mostrou isso, a agenda de saneamento mostra isso, a agenda ambiental mostra isso. Então, ter um banco de desenvolvimento desse porte hoje, vários países estão buscando montar um igual. E, por sorte, pela nossa história, a competência do banco, das gerações passadas e do governo que reposicionou a instituição, nos dá orgulho de completar 70 anos jovem e pronto para mais 70. Todas as informações que a gente abordou aqui podem ser encontradas nas redes sociais do banco? Com certeza. O banco tem um site super ativo, muita informação técnica de operação, mas muita informação legal de impacto social e ambiental. As matérias são muito boas, né? Bem completas. Bastante matéria. O banco faz muita coisa, uma entrevista de meia hora é difícil até colocar todas as treinantes do banco. E quem quiser, está disponível no nosso site. No LinkedIn, eu estou lá, os executivos do banco estão no LinkedIn, a gente gosta também desse contato pessoal. E sempre falando dos nossos trabalhos, dos nossos desafios do BNDES, trabalhando pelo Brasil. O foco do nosso banco não é gerar lucro financeiro, simplesmente. Pagar suas contas, ter uma boa rentabilidade, mas gerar lucro social, gerar lucro ambiental, desenvolver o Brasil. É focado no impacto e no propósito. Esse é o objetivo de um banco de desenvolvimento moderno. Muito obrigado, presidente. Como meia hora é pouco, já deixo o convite para o senhor voltar aqui para a gente falar mais do BNDES, desse papel importante do banco no país. Obrigado, foi um prazer. Espero que tenham gostado desse do útil para os espectadores. Muito obrigado, presidente. Hoje eu entrevistei o presidente do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, Gustavo Montesano. E o Brasil em Pauta termina aqui. Você pode conferir esta ou outras entrevistas nas nossas redes sociais ou baixando o TV Brasil Play. Obrigado por sua audiência e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto